Então vamos conferir as nossas atualizações de hoje, além de uma correção sobre os cosmos que vai ser lançado, que eu disse aí no final de semana, que vocês comentaram aí nos vídeos e também sobre informações e será que se aquele banner, né, aquele easter egg do novo personagem for correto, temos duas grandes apostas aí que eu vi a galera comentando sobre e que a gente vai falar também nesse vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nexon, que se é Awakening, bora! Então, vamos aqui a nossa atualização, né, que tá bem mé também essa semana, então teremos aí a evocação temática do Shura, né, beleza, ok, uma semana, personagem inédito, vai vir outros eventos não anunciados aqui, como sempre, um é a troca limitada, o outro é o modo história do Shura Divino e o outro é o treinamento do Shura Divino, então temos mais três eventos, então embora pareça que essa semana tá meio porca, mas é porque esses eventos, eles não são anunciados aqui juntamente com as notas, né, então a gente já sabe que teremos aí mais três eventos, além da segunda semana do PVP Melee, então se você parar pra pensar, não tá tão ruim assim, né, temos ainda o PVP Melee que é PVE, então é recompensa garantida. Então tá, Shura óbvio, né, não vai entrar na pool de vocações, teremos a skin flip, eu não lembro que skin é essa, Crissom Melodias, será que é do Orfeu de novo? Acho que não. Mas, Melodias me lembra alguma coisa meio de cantar e tal, musical, mas teremos o evento do skin flip, que é o evento que eu particularmente pego 95% das vezes buquê, então é um evento pra eu ganhar um buquê, e pra mim é isso, e pra vocês, é um evento pra pegar o quê? E é isso, a última vez veio o fragmento, né, só mais buquê. Terceiro aqui é o Caçador de Tesouros, muito bom, o Caçador de Tesouros é um evento que você já consegue finalizar ali no mesmo dia, então vai ter poucas diárias, né, na troca limitada já vem aí as recompensas pra finalizar ele. Temos um segredo de pomir, pra pegar aí a Despertar da Armadura, aqui eles estão falando que vai ter do Lune. Então o Lune, né, pra quem não sabe, teve a live do Lune ontem, eu despertei o meu Lune, eu vou falar a minha análise dele, vai sair, mas lá pra sexta, sábado e domingo, porque tem muitos vídeos aí no meu cronograma de lançamento do vídeo, mas a review dele inclusive já tá gravada, tá? Mas quem quiser ver gameplays dele, eu testando o build, dá uma colada lá no canal de lives, tá no link na descrição, tá? Nem lives aí pra quem não manja. Então o meu Lune tá aqui despertado, eu não sei onde tá o meu Lune, gente, tá aqui ó. Aqui ele ficou diferente, então esse aqui é o meu Lune, e se vocês quiserem ver gameplay dele, testei umas 5 builds com ele, dá uma colada lá na live de ontem, 2 horas de gameplay com o nosso amigão Lune. Teremos a benção do renascimento, né, do Shura Divino personalizado, eu não entendi por que tá a benção do renascimento, que é o evento de Criacosmo, mas aí eles deram dois pontinhos, colocaram o Shura Divino personalizado, não sei se vai ser um evento inédito, ou se vai ser o evento do Criacosmo mesmo, padrãozinho. Temos a roda da infortunia, né? Sem comentários, a roda da infortunia, e seria isso das notas de atualização. Pra falar a verdade, essa manhã não tá mais ou menos, não tá tão ruim assim, né? Ainda mais lembrando que a gente tem a troca limitada, o modo história, que dá pra pegar uns fragmentos, de Libra Azul, mais umas geminhas extras, e por aí vai. Antes que eu falo aqui sobre o Cosmo, sobre o easter egg, né? Os dois personagens que estão bem parecidos, Não esqueça, né, dos eventos que vai fechar hoje, a loja troca tudo, né? Vocês trocaram aí o que dá pra trocar, que vale a pena aí pra vocês, eu tô trocando só isso aqui, né? De... aqui nos eventos. Poderia ter mais troca, né? A troca... essa aqui é a troca tudo, mas ela tá mais pra troca limitada, né? Então você não consegue trocar tudo, mas enfim... Quem pegou aí também a troca limitada, as 40 gemas do final de semana, vai ter 5 geminhas a mais aí, né? Eu fiz isso na minha conta secundária, porque amanhã, né? Nós teremos a 1i no Shure Divino na conta secundária também. Fechou? Então agora nós vamos... Aqui não teve perguntas e respostas, não, né? Não teve perguntas e respostas. Então agora a gente vai conferir sobre o... Como fala? A informação aqui sobre um dos dois novos Cosmos, né? Inclusive já tem aqui o review, né? Vou deixar nos cards se vocês quiserem ver o que eu acho de interessante desses Cosmos, que vai ajudar aí pra build de acerto de status. E teremos dois personagens que vai chegar aí, Yoga Divino e também o nosso Sagsapur, que precisam de acerto de status. Então dá uma colada nesse vídeo, que lá eu vou falar um pouquinho mais sobre os Cosmos, mas aqui eu só vou falar da correção. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, se possível, compartilhar. Fechou? O que que rola? Eu achei que esse Cosmo aqui, ele fosse acerto de status, né? É um Cosmo bem interessante pra personagem lento, pra Camus de Aquário, e Camus Divino vai ser muito OP, por exemplo. O que que acontece? Ele é acerto de status, e aqui eu falo que ele é defesa cósmica, mas a galera tá falando que é perfuração de defesa cósmica, ou seja, vai aumentar o dano da galera que usar aí esse Cosmo. O Camus Divino tem um dano razoável, se receber um buff e dar uma melhorada, o Camus de Aquário é todo ruim pra dano. E se você quiser fazer alguma build lenta também, pra alguém que tenha acerto de status, que eu não lembro de outros personagens, que vai trocar o Águia Escarlate, por exemplo, por esse, que eu acho que vai ser melhor que Carta e Lotus, né? E, no caso, pra dano também. Então, esse aí será interessante pra esse tipo de build, e eu acho que é o perfuração cósmica, por causa que tem um trequinho aqui no meio, não sei se vai dar pra vocês verem aí nas suas telas, mas parece que tem um xizinho aqui no meio de perfuração cósmica, tá? E agora vamos falar sobre o easter egg, né, que eu postei esse fim de semana, que a gente não sabe se é fake ainda. Ontem eu vi ainda mais um easter egg que tava bem fake, então, não sei se esse easter egg é fake, mas vamos imaginar que caso seja realmente algum vazamento, alguém mexeu nos arquivos do servidor de teste, sei lá, ou da AGT vazou, e for real, ficou bem parecido, cara. Ficou bem parecido. Aqui tá vendo a subina aqui do MDM Sapure? E aqui também pode ser o teco do capacete dele, e ele deve estar numa outra posição assim pro capacete dele ficar mais na frente, né, ele mais assim de lado. Então, aqui tá o ombreiro dele bem mais na frente, aqui também, né, tá vendo aqui os traços. Tá muito o MDM Sapure, mas perde um pouquinho da credibilidade, porque, pô, dois Sapure direto, aí até eu tô começando a achar que é fake esse banner aqui, né, esse banner não, esse easter egg, porque vale só o Sack Sapure, a AGT nunca fez isso. Né, de SGT não, né, T-Sent. Desenvolver dois personagens com um signo muito próximo. Eles podem querer adiantar, né, aumentar o hype, que com certeza o MDM Sapure vai aumentar o hype da galera, igual o Sack Sapure aumentou, né, pode. Eles podem utilizar essa estratégia, até mesmo porque veio aí o Death Terus, três meses depois, eles lançaram aí o Sack Sapure. pode acontecer, embora apostaria que o próximo Sapure seria mais chance o Camus pra eles lançarem a exclamação de Sapure, né, o próximo SX poder ser aí a exclamação de Sapure. Então, pensando na parte estratégica e comercial, eles estão querendo aumentar o hype, porque, sei lá, o Sankt Ser Lendas da Justiça tirou muitos jogadores e tal, eles podem lançar o MDM Sapure, que vai ser um personagem muito mais hypado que qualquer personagem do Lost Canvas, óbvio, do Next Dimension, que eu acho que já passou da hora de lançar o personagem do Next Dimension, que falando em o personagem do Next Dimension, também tem aqui o Izo. O Izo, ele tem essa parada aqui, ó, de escadinha, só que aqui não tá tão protuberante assim, mas olha só, dependendo aí do ângulo, eu acredito que o Izo, eu vi alguém postando a imagem comparativa do Izo com aquele Bunny, mas eu não soube a imagem, eu não sei onde que eu achei a imagem. Mas o Izo também seria um personagem cotado pra esse Bunny, porque até mesmo, ele cortaram aqui a ponta dele, mas o MDM tá muito mais parecido por causa desse ângulo aqui do capacete, né, que é uma característica aí da máscara do MDM, né, como é, eu chamo isso aqui? Esqueci o nome dessa... Diadema, é diadema, né, do diadema do MDM. Então, esses seriam os dois personagens que mais pareceram a ombreira do Izo e do MDM. Parece, mas o diadema do MDM pode ser isso aqui, eu não acho que vai ser o cabelo do Izo, né, cá pra gente, não deve ser o cabelo do Izo aí de forma alguma. Mas, é isso, será se o cabelo dele vai estar voando? E esse aí foi, então, o bate-papo sobre o easter egg, sobre o novo Cosmo e sobre as nossas atualizações, o que a gente pode receber essa semana. Então, não tá tão ruim quanto aparenta ser, eu acho que tá mais ou menos, é porque tem quatro eventos ali que não foram anunciados. Mas é isso, vou ficando por aqui. Se você acredita que isso aqui é fake ou não, deixe aí nos seus comentários. E, óbvio, deve sair, talvez, se esse for fake, o oficial, quinta ou sexta-feira, né? Já está mais ou menos no prazo aí pra lançar o novo personagem. Vou ficar por aqui e até o próximo vídeo. Valeu e fui! E aí